Hoje é dia de cortar o cabelo e o meu acompanhante de hoje é o Levi Vou dar uma parada nesses cabelos, estamos esperando o Uber Já, já, não sei nem o que eu vou fazer hoje no cabelo, gente Não sei nem qual o corte que eu vou fazer dessa vez, mas já tá enorme, ó Bem grandão, já tô incomodada Começamos, hein? Daqui a pouco eu vou voltar maravilhosa Olha, gente, cortamos o cabelinho Dessa vez eu optei por um pouco mais baixinho Pra aumentar um pouco mais a minha praticidade Aí a gente fez as camadinhas, né, ó Tá linda essa franjinha aqui E a parte de trás eu abaixei um pouco mais do que da última vez Gente, perfeito E a mulher já tá ali, ó, engatou em outra ali e já tá maravilhosa Tchau, tchau, tchau